Léo Carioca, notícia quente, saiu agora pra vocês aqui, deixando atualizado o mundo dos famosos. Mãe da terceira filha de Neymar diz que teria medo de deixar sua filha com a Bruna Biancardi, a atual de Neymar. Vamos dar uma olhada nisso aí agora. Então tá aí, pessoal. Após Amanda Kimberly, mãe de Helena, terceira filha de Neymar, reagir a comentários que alfinetavam Bruna Biancardi, Bruna se pronunciou sobre o assunto. Então Bruna, dessa vez ela se pronunciou. Ela já tinha recebido outras críticas, outras coisas, e ela sempre se mantinha mais tranquila, digamos assim. E dessa vez ela resolveu se pronunciar. Vamos dar uma olhada aqui. Então Bruna coloca aí. Que pena que ela pensa dessa forma, e que pena que ela nunca me procurou para conversar, já que tem tanto para falar. Ao invés disso, fico expondo as nossas vidas e filhas por aqui, baseadas em coisas inverídicas. É realmente nisso aí, a Bruna tem razão. Fica expondo as filhas. É desnecessário uma situação dessa. Vamos continuar aqui. Mas vamos lá. No momento em que eu decidi retomar o meu relacionamento com uma pessoa que tinha tido outra filha, eu deixei claro para ele que o convívio com a criança não seria um problema para mim. Muito pelo contrário. Aceitei o pedido que ele me fez de que iríamos nos ajudar com essa situação, que é a nova para todos nós. Eu acho que é o normal. Então está se juntando, está ficando junto com outra pessoa, se a pessoa já tem filha. Assim, o normal é a pessoa aceitar o filho da pessoa, né? Eu acho que é o simples de um relacionamento para poder dar certo. E ela continua, né? Pensar que eu destrataria uma criança é muito triste e doentio. É realmente, é doentio mesmo. A forma de tratamento seria a mesma que eu desejaria que a minha filha se recebesse. Ela não tem motivos para falar sobre mim. Eu nunca falei nada sobre ela. Sempre tive empatia por uma mulher recém-parida, coisa que não aconteceu comigo. Espero que as coisas possam ser resolvidas de outra forma daqui para frente, como pessoas maduras e que tenham um ponto em comum que deve ser colocado à frente de qualquer outra coisa. Esse tipo de rivalidade é incabível e não deveria ser alimentada. Pelo menos é assim que eu penso. Então, realmente, a Bruna Biancardi respondeu à altura, respondeu bonito. E, assim, tinha que responder. Tinha que dar essa resposta porque é uma coisa feia que realmente foi feita. Ainda mais expôs crianças. Então, parabéns para você, Bruna. Realmente respondeu em alto nível. Não desceu do salto e respondeu bem. É isso aí, pessoal. Então, essa é a notícia de última hora. Está saindo em todos os locais. Estou trazendo aqui para vocês em curto período de tempo para todos ficarem sabendo. Valeu!